Quadra poliesportiva do Vila foi revitalizada e obra deve ser entregue nos próximos dias. Em meados de 2021, a Prefeitura de Patos de Minas deu início à proposta de reformar todas as quadras poliesportivas do município. São 43 equipamentos desse tipo existentes na cidade e na zona rural, e algumas já estão prontas para serem utilizadas. A intenção foi desenvolver projetos esportivos com a comunidade. Muitas das quadras existentes na cidade sofrem com a ação do tempo, outras se tornaram alvos do vandalismo. No bairro Vila Garcia, alguns equipamentos, como as tabelas necessárias para a prática de basquete, não existiam mais. O piso também estava bastante danificado e com as marcações desgastadas. Com isso, o piso foi reformado e uma pintura nova já dá condições para a prática de esportes. Com as quadras reformadas, o objetivo é utilizar os instrutores de esportes do município para desenvolver projetos com a comunidade. A intenção é também de fazer parcerias para que a população possa utilizar esse espaço para o lazer e para a prática de esporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.